Olá, no dia em que completou 69 anos de idade, Manuel Luís Goxa apresentou os seus seguidores com um vislumbre raro do seu álbum de família ao partilhar uma imagem encantadora do Natal. Sob a legenda Retrato de Família, o apresentador da TVI ofereceu um vislumbre do círculo íntimo que o rodeia, revelando um momento especial celebrado no dia natalício. Antes dessa partilha, Goxa já havia proporcionado aos seus seguidores um vislumbre afetuoso da sua mãe, Maria de Lourdes, que celebrou 100 anos. Essa celebração natalícia começou no Porto, na noite da Consoada, com o casal Goxa e Rui Oliveira. Posteriormente, seguiram para Coimbra, onde reside a mãe do apresentador, tornando o Natal uma jornada repleta de afeto e ligação familiar. A imagem rara do Retrato de Família revela não apenas a celebração do Natal, mas também a forma como Goxa escolhe comemorar momentos especiais ao lado dos seus indescritos. Esta partilha íntima destaca a importância da família na vida do apresentador e proporciona aos seguidores um olhar terno sobre a forma como ele valoriza os laços familiares, especialmente em datas significativas, como o seu aniversário e o Natal. Obrigada por assistir!